Olá galera, aqui eu vou te ensinar 5 maneiras de você falar de nada em inglês Primeiro a gente tem o famoso You are welcome Ou então quando a gente dá aquela junção You're welcome, you're welcome, you're welcome You're welcome Podemos também falar No problem, sem problemas, no problem Também é muito usado No problem A gente fala também Of course Of course Of course Of course Outra que a gente usa muito é Don't mention it Don't mention it Nem se preocupe Tipo, relaxa Don't mention it Ou então aqui como a gente fala qualquer coisa pra de nada Só fazer um Já entendemos que é de nada, gente Então você pode falar You're welcome You're welcome, you're welcome, you're welcome Don't mention it No problem Of course Ou então só Né? Então é isso, gente Se você não sabia, desce Dá um like, comentário E manda pros amigos Bye guys Tchau 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 Tchau